Sob a presidência do deputado Renato de Castro, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento se reuniu nesta quarta-feira de forma híbrida, para apreciação de três matérias. A primeira é referente ao projeto número 14.059, barra 2023, contrato entre a pasta e a Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde, para o gerenciamento do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Laje de Siqueira. O de número 7.890, barra 2024, que trata da prestação de contas anual do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, foi destinado à análise do deputado Alessandro Moreira. Já o processo número 7.611, barra 2024, da Secretaria da Saúde, que trata de relatório da Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão, foi distribuído para a relatoria da deputada doutora Zeli.